Ah, é o Rick Freitas, tá? É o Rick Freitas, tá? É o Rick Freitas, tá? Porque ele não aguenta Ator, ator, ator Esse é o brabo que as brabas se amam É o Rick Freitas, tá? Vem com ele, você tenta comigo Você tenta dançada de mim Porque ele não é minha Sabe que comigo até eu só perdi Deixa a marca na tua boca E o teu com boquete Ah, é o Rick Freitas, tá? É o Rick Freitas, tá? Vem com ele, você tenta Vem com ele, você tenta Pra onde elas vêm dançando Ela vamba nasceu na boca Ela está onde elas vêm dançando Ela vamba nasceu na boca Ela está onde elas vêm dançando Ela vamba nasceu na boca Fica de quatro e nós empurra É o Mickey Fritz Tô Vai ficar de quatro que vai começar a sequência Fica de quatro e nós empurra Vai ficar de quatro que vai começar a sequência Vai 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 Fica de quatro e nós empurra Atura 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 Esse é o brabo que as brabas se amarram É o Mickey Fritz Tô É o Mickey Fritz Tô É o Mickey Fritz Tô Sabe que comigo é apenas pede o sareque Deixa a marca na sua boca Por que os que eu perguntei? Uh so E earth Tô